Abertura Abertura Zopullo Il est génial Loi Franchement Je vais pas le laisser Oua Sa va ? Não há muita força! Ele está indo! O que não é?! Ele está indo! Ele vai citar um pouco de luz! Ele vai citar todos os lados! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?